Música Com quase quatro décadas de atuação, o grupo J.D.Mito reforça seu compromisso com a ética e o desenvolvimento sustentável, promovendo ações sociais que geram impacto positivo nas comunidades onde opera, alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS da ONU. São feitos investimentos em projetos que fomentam transformação e crescimento social. Entre essas iniciativas, destaca-se o projeto Visão Escolar, que integra os pilares de saúde e educação, visando melhorar a qualidade de vida de crianças da rede pública de ensino. O projeto identifica alunos com dificuldades de aprendizado decorrentes de problemas visuais, oferecendo consultas especializadas e, posteriormente, óculos corretivos. Em sua sétima edição, o projeto Visão Escolar já percorreu diversas cidades do Tocantins e Maranhão, beneficiando milhares de crianças. Desta vez, foi a vez das crianças da comunidade do setor raizal, que tiveram a oportunidade de escolher suas armações, unindo estilo e necessidade, tornando o uso dos óculos uma experiência mais leve e divertida. A ação não só melhora o desempenho escolar, como também combate a evasão causada por problemas de visão não diagnosticados. O grupo J.D.Mito acredita que, ao invertir em saúde e educação, está contribuindo diretamente para o futuro das novas gerações, crescendo de forma sustentável junto com a sociedade. Muito importante, porque ajuda muito a população, ajuda as crianças necessitadas que não tinham condição e hoje estamos recebendo esses óculos para essas crianças. Vai ajudar muita gente, muita, muita gente. É importante a gente alcançar aquelas crianças que têm dificuldade visual e não estão alcançando melhores resultados exatamente por essa dificuldade. E a gente vai buscar essas pessoas, saber quem são e prover o óculos para elas para fazer a correção da visão. E assim elas têm o melhor rendimento escolar. Então, essa é mais uma edição do nosso projeto de visão escolar. É um projeto que já vem acontecendo em diversas cidades, aqui no Tocantins, no Maranhão, e que visa, de fato, a identificar crianças aí das comunidades em situação de vulnerabilidade e conseguir trazer essas crianças para que possamos trazer maior qualidade de vida, maior qualidade nos ensinos dessas crianças, através da doação de óculos. Porque nós acreditamos em valorizar essas crianças, valorizar as famílias. E essa é uma edição desse projeto maravilhoso que também está acontecendo e beneficiado de diversas crianças aí em vários municípios em que a gente atua. Música 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 Música